Nós não fomos pra feira, mano, mas nós tá de Tesla, mano, pega a visão Carrinho aí, elétrico, velho, pra você ligar ele tem que colocar aqui, ó Maravilhão Tá ligado, pai, não ligou, não ligou? Sai, ligou Caralho, que diferente, velho Você pega o cartão, tem um sensor aqui, ó Mas pode deixar aqui agora Pode deixar ele agora, agora tá ligado Caralho, ele só acelera se você dá réu, meu Se você tirar o do freio, ele acelera, ó, velho Caraca, mano, um relézinho de Tesla aí, velho Essa aqui é uma câmera com sensor aqui e uma câmera visual aqui É câmera lítida, velho, tá parecendo um tablet no meio do caminhãozoto ali atrás No boquinho, velho, vai ser o Lambo roxo do nosso lado aqui, ó A Lambo Ô, cara, pai, tá de Tesla aí, velho Como é que eu baixo o vidro aqui? Oi, velho, é um bom carro, velho Obrigado É muito bom o decolor É, ele só me botou dois Obrigado, mano Olha lá, pai A Tesla também chega junto, né, velho O cara até baixou pra dar moral pra nós aí, ó Com certeza A roda, pai Aqui em Vegas, comendo arrozinho com feijão e bife, pai Farofinha Ó, feijãozinho, Guaraná, Antártica, zero Estamos aqui na bunda do Brasil, velho Olha a visão Top pra caralho Caraca, o controle de ar, galera Olha o ventoinha aqui, sai Tesla é pesado, mano Parece que os caras metem um Apple aqui, velho O monitor da Apple Olha como abastece o carro, galera E aqui os caras é brabo, hein, mano É dois Tesla, mano Esse é mais potente que o outro, qual é? É É tudo energia, galera Olha, dois Tesla Cara, isso aqui é mais bandido, hein, mano Tá aberto aqui Caraca Nossa, mano Esse é o brabo, hein É diferentão, velho Tá carregando 84% Tetão Olha onde nós tá aí, galera Esse cachorro não para, velho Pega a visão Olha como nós tá aí em Vegas, velho Ainda tá na comemoração do aniversário, esse cara tá como, velho Eu vou ficar só na água Quer dizer, eu tô só na água, ó Aguinha, ó Já bebi um litro e meio já Vou beber mais um litro Agora, mas os caras tá animados aqui, velho Pega a visão Açaí O que que é isso aqui, brother? A derrota é ficar feliz aqui, velho Isso aqui Derrota é o Superfood Juice Suquinho de açaí Vodka Sky Tá até champanhe, velho Lá marca A vodka Esse cara tá bem O tamanho desse arguilha, velho Vou treinar Até gin, velho Esse cara tá bem pra caraca Vou guardar o negócio aqui na minha dispensa Geladeira, velho Pega a visão disso, mano Impossível O que é maior que essa geladeira? Nem sei, velho É embutida na parede Sub-0 Caraca O tamanho da geladeira, velho Congelador, mano Impossível isso, velho Olha o tamanho Como pode fazer? Olha o tamanho que isso veio de longe Olha a chance Cozinha pra gravar vídeo de treino De marmita Essas paradas Pega a visão Galera, a casa que ela está aí, ó Tem maçã, velho Esse cachorro tomou um pré-treino Ele tá biruta, velho Não para, brother Desde quando eu cheguei aqui, ó A maçã, do pé Caraca, que top Eu nunca vi um pé de maçã, velho Sem agrotóxico algum Galera, pega a visão do que tá chegando aqui, mano Grey Goose, pai As ideias Copa universitária Pega a visão, mano Carne, velho É isso mesmo? Carne? Vai ter churrasco, mano Picanha, picanha, pai Só acredito em não Caraca, a Red Bull tá tendo, hein, velho Tá tendo O que os caras vão organizar aí, velho Picanha tá tendo? Picanha tá tendo Porque sabendo que devem ensinar essa, faz ideia O que é isso? Academia com essa treina aí, galera Academia Las Vegas Que manja aqueles piozão, mano De bar, shape, auto Caminhoneiro O cara tá no shape, hein Vai na briga com esses caras aí Pra você ver Cheguei Fazendo aí, galera Arrozinho, pós, treino Pega a visão Ó Mas o que eu achei mais foda na casa Foi essa geladeira aí, velho Ó os homens aí, parceirão Isso aqui pega a mulher, pai Pega a mulher de onde, velho? Pouquinho, pouquinho Pega as gringas, meu? E o prostibutor, tá tendo? Tá, tá Caralho, velho Sem treinar, né, velho Só na droga, só na bebida, no álcool Sem treinar Esse cara é foda, velho Esse cara tá como, pai? Acabou de sair do treino O nosso cara, pai Churrasqueira americana Tá como? Olha isso, pai Ó, onde nós tá indo, galera? Hoje teve a festinha de aniversário Surpresa aí pra nós Tamo aí no sentido, caralho Vim pro evento de musculação E os caras tão me levando Pro segundo dia de rolê em Vegas Tá como? Tô que viver Mas tem mistura olímpica Hoje eu errei o dia, né, galera Hoje eu... Pô, pensei que ia ter evento Mas amanhã Vou cobrir pra vocês aí O Mr. Unido Mas aí, as Vegas não param Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha o bichão vindo aí, velho Tesla pesado, mano Final de rolê Tesla pesado, mano Partiu casa dormir Feio de acordar, galera Pega a visão desse Tesla aqui pra abrir o outro Falei, quero ver o motor do carro pra abrir, ó Abriu Pega a brisa Será que tem aqui dentro o motor? Obviamente que é o motor Mas é um motor diferente, né, velho? Não, tá aqui não Cadê o motor do carro, velho? Pega a bateria, não O que que tem aqui, velho? Ixi, não tem motor Meu Deus Cadê o motor do carro? Será que desse é a mesma coisa, velho? Esse é mais Fimido, ó Eu tô amendo a roda, velho Esse aqui já tem uma É mais novo, parece Tesla Carrega aqui, ó Ele é bem diferente, ó Bateria zona A charge completa Abri ali pra ver o motor dele Se tá acelerado aí, velho Caraca, boa brisa, né, mano? Sem motor também Que brisa Tecnologia, né, mano? Vim aqui na Best Buy, né Comprei pra vocês a GoProzinha Tá rolando no meu Instagram É arroba Toguro Sorteiozão, ó O próximo sorteio, né Que eu vou fazer pra vocês Eu vou fazer só Vou divulgar só pra galera do canal Porque muita gente que participa Do sorteio, mano Participa só pra ganhar a GoPro Obviamente Vocês tem que participar Pra ganhar, realmente Mas Vocês me acompanham, tá ligado? E o intuito do meu Desse sorteio É vocês ganharem Não Pessoa que nem me acompanha Eu vou participar Vou seguir o cara Só por causa da GoPro E depois fica me cobrando Por causa do sorteio, né? Então acompanha aí A rede social Acompanha nós no YouTube Que eu vou fazer sorteios Especificamente pra vocês aí, velho Boa noite Academia 24 horas aí, ó Exponível pra nós Treino rolando Hoje foi um dia bem produtivo Tamo aí Cobrimos a feira do evento É... Mister Olympia Não gravei nada pro meu canal Decidi colocar tudo lá na Growth Né? Então tá rolando É... Evento lá na Growth Suplementos que eu gravei Tamo treinando aí, ó Sabadão Meio-dia, galera Tô aqui na feira Buguei Feira do Mister Olympia, né? Quase travei o sistema Tamo aqui gravando o cachorro Ele tava aqui antes, né? Acho que é treinado, velho Vem pra cima Vem, vem, vem É isso Acabei de chegar Tamo junto Curte a feira Segundo dia E último dia de feira Lá no meio Estamos de volta pro Brasil Produzindo aquele conteúdo E metendo aquele shape do Deus O que que foi, Fabi? É... Querendo agarrar, pai? Cadê? A presente, seu próprio... Alex, sai sacado aí, pai? Não, não, não Eu tô com o cabelo dilatado, cara Ô, Rudi Sai sacado, pai? Pô, já vi os caras não no palco Eu não sei sacado aqui Não, mas os caras tá lá Você tá aqui Passar vergonha Tá vergonha, pai Caralho, você vai fazer Só pra ver o show Bissuro ali Só pra ver o zoo Música Música We are in the house Anderson Silva O brabo, hein? É brabo, chiro, pai! Estamos aqui na Outlet de Vegas, o cara está tentando ganhar um tênis aqui, será que consegue? Um dólar por play. Será que o Japinha vai conseguir? Isso é muito malado. Qual será que é uma dessas máquinas, né, velho? Alguma coisa tem. Sabadão, 10h40 da manhã, estamos aqui no Maverick, uma empresa de helicóptero que leva até o Grand Canyon, né? Primeira vez que eu vou de avião, de helicóptero, né? De helicóptero eu já viajei uma vez, mas senti do Grand Canyon a primeira vez, velho. Então estou esperando ser chamado, né? E logo ao menos estamos aí viajando de helicóptero. Deu um erro aqui, galera. Era para sair 11h da manhã o voo, não vai sair agora. Então vamos voltar, voltar para casa. Fazer um treino, dá um tempo, né? Duas horas aqui só? Então vamos fazer um treinozão. É o treino que você faz aqui. Tá louco, pai, qual a chance? O treino que você faz sim, 10 minutinhos, né? O treino em 40 minutos. O treino em 40 minutos, músculo por dia. Não dou muita prioridade a ficar duas horas na academia. Chego, 40 minutos de treino. Eu não estou priorizando o cardio ainda, mas essa é a realidade que eu estou passando para o Fabrizis, né? Sou professor de educação física, sou treinador dele, né? E eu falo, Fabrizis, 40 minutos na sala de musculação. Cara, se foca no cardio. E eu falo, Fabrizis, 40 minutos na sala de musculação. E eu falo, Fabrizis, 40 minutos na sala de musculação. Não, não dá para o helicóptero. Mas eu fiquei cobrido, né? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.